Professor Viliano, o senhor é do grupo que acha que os ministros do STF falam demais ou do grupo que defende que eles devem se contrapor aos ataques do Planalto? Eu sou do grupo que acha que ministros, juízes devem falar nos autos. No entanto, o que nós temos assistido no Brasil é um ataque deliberado por parte do presidente às instituições, em especial aquelas instituições que o controlam. Quais são? A imprensa, o judiciário e, eventualmente, o legislativo. Então, em face desse ataque deliberado, é evidente que tanto as pessoas da imprensa, os parlamentares quanto os juízes devem sim vocalizar que, de fato, você tem um processo que busca desestabilizar o jogo institucional. Então, nesse sentido, eu acho que o que nós temos assistido no Brasil é um evento positivo por parte do Supremo Tribunal Federal e por parte do Superior Tribunal Eleitoral, na medida em que eles reagem a esses ataques deliberados que têm sido liderados pelo presidente da República.